Estamos de volta com o seu Aqui Tem, nesse sabadão muito especial, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas. E agora, sobe esse som aí, dançando e comprando no melhor lugar, para você que está construindo, está reformando, eu estou no Castelinho, três lojas para melhor te atender, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular, uma loja em frente à Delegacia e esta loja em frente ao Shopping Cidade Lerte e o Centro de Distribuição, senhoras e senhores, que fica no Santa Etelvina. Essa dica é para você, é claro, aproveitar e economizar. Agora atenção, muita atenção, quer ganhar R$100,00 em Vale Compras, mande agora mesmo um WhatsApp para o número 993991667, vamos começar esquentando, viu? 993991667, um Vale Compras no valor de R$100,00 para você comprar aquilo que você quer aqui no Castelinho. Gostou, né? Então mande agora mesmo o seu WhatsApp. Agora vem cá, deixa eu te dar uma dica muito bacana para o seu banheiro. Olha só os modelos de cuba que você vai encontrar, na realidade é os gabinetes, completo, espelho, a cuba, aqui o espaço para você colocar toalha, os produtos aí de limpeza. Olha os modelos desses gabinetes que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Você precisa ter o melhor no seu banheiro, né? Está reformando a sua casa? Aí você quer um gabinete para combinar com o seu banheiro, com a cor do seu banheiro, o estilo que você quer, tem as redondas, tem as quadradas também como você está vendo na sua tela. Lançamento, novidade, você vai encontrar aqui no Castelinho, para o quarto da sua filha aí, para o banheiro da sua filha, esse rosa de R$714,00. E aí, Merson, o que está incluso? O espelho é o gabinete completo, a cuba, o espaço aqui, ó, esse batente aqui também para você colocar os produtos de limpeza, toalhas, enfim. Esse gabinete, R$714,00. Tem o rosa, o marrom, o preto, o vermelho, o rosa, outros modelos também de gabinete, por exemplo, esse modelo do preto aqui, gostei dele, viu? Tem o espelho, acompanha o espelho, olha só a pia, aqui, ó, que bacana, R$633,00. Também tem o espaço também para você organizar o seu banheiro, espaço toalha também, R$633,00. Aí, Merson, não gostei do preço, tem o transparente, temos, olha só que lindo esse modelo aqui, ó, esse gabinete completasso, R$633,00. Vamos fazer o seguinte, dá uma passeada, olha aí, ó, gabinete completo, aqui no Castelinho, tem. Eu sei que você precisa ter na sua casa o melhor, né? Não só no banheiro, no quarto, mas também na cozinha. Olha os modelos de armários que eu vou te dar essa dica, muito bacana, agora, nesse exato momento, para você comprar. Como é que está o armário aí da sua casa? Está precisando trocar, né? Já está antigo, né? Aí você diz assim, Emerson, mas tem facilidade no pagamento? Emerson, tem o menor preço realmente? Tem. Então dá uma olhadinha aqui nesse armário de cozinha, é a cozinha compacta, é uma cozinha completa, tá? Que vem aqui os paneleiros, né? E você pode organizar também toda a sua cozinha com as suas panelas. Olha só que bacana, gente. O balcão também, vem incluso também, para você organizar. Eu estou falando de organização de cozinha, estou falando de produto de qualidade para você ter na sua casa. Por exemplo, essa cozinha completa, sem os acessórios, viu? Acessórios opcionais. Ela está custando R$ 949,00. Presta atenção, R$ 949,00. Você pode parcelar no seu cartão de crédito também e ter essa cozinha. Você gostou dessa cozinha? Eu amei, viu? Eu amei, está linda, compacta, eu tenho certeza que vai ficar linda, perfeita, zero defeitos aí na sua cozinha. Então vem comprar R$ 949,00. Tem outros modelos, Emerson? Temos? Olha esse aqui. Aí você tem esse espaço. Tem mais espaço aqui, ó. Os acessórios são opcionais, tá, gente? Aí tem mais espaço aqui também. Olha só que bacana. E o balcão, gente? Sabe quanto custa essa cozinha completa? R$ 850,00. Você também pode parcelar no seu cartão de crédito. Emerson, tem outra mais barata? Temos! Olha esse modelo aqui, também de uma cozinha compacta. Olha aí que bacana. Pra você ter na sua cozinha, ter o melhor, gente. Tá chegando o Natal, nós já estamos no mês de dezembro e você precisa deixar sua casa linda, perfeita, zero defeitos. Você comprando a sua cozinha aqui no Castelinho Material de Construção. Uma cozinha como esta, eu vi por aí até de R$ 1.000,00. Sabe quanto está essa cozinha? Atenção! Que roupa os tambores! R$ 765,00. E vem o balcão também. Olha só que bacana. Só aqui no Castelinho Material de Construção, praticidade, comodidade. E é claro, o melhor você encontra aqui. E aí, se ainda não mandou a sua participação, ó, valendo R$ 100,00 em Vale Compras. Mandando agora pro nosso WhatsApp 993991667. R$ 100,00. Vai mandando aí, vai participando. Quem sabe não é você que vai ganhar esses R$ 100,00 hoje, sabadão, aqui do Castelinho Material de Construção. Agora vem cá, deixa eu te falar de novidade. Chegaram aqui essa semana os jogos de tapetes. Lavável, resistente, antiderrapante. Esse kit aqui pra você ter no seu banheiro. Sabe de quanto, senhoras e senhores? R$ 24,00 duas peças. Tem outras cores também, tem um preto, tem um azul. Olha só que bacana, que maneiro. R$ 24,00. Outros modelos de tapetes também pra entrada aí da sua casa, do seu sítio, do seu apartamento. Você vai encontrar os modelos aí variados que você quer aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha só que bacana, gente. Tem esse outro modelo aqui. Esse é pro pet, né? Olha só que legal, gente. Olha aí, você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. É, o precinho bem especial, R$ 43,00 esse pet aqui pro seu pet. Que tapete maneiro, bacana, lavável. Você vai encontrar essas novidades em tapetes aqui no Castelinho Materiais de Construção. E essa linda passadeira, senhoras e senhores, sabe de quanto? R$ 104,00. Olha o tamanho aqui dessa passadeira que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. É, meu amigo, cozinha, tapete, bem-vindo, lavanderia infantil, um tapete super exclusivo. Você vai encontrar aqui, gostei da estampa também aqui de biscoito. Olha só que legal. Você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Eu falo pra você sempre que aqui no Castelinho não tem só o produto pra sua reforma e também pra sua construção. Também tem pra sua casa. Deixa a sua casa perfeita, linda, completa. Também pra sua área de jardins também. Olha só esse setor aqui que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. E promoções, é claro. Na telha de barro aqui, olha só. Essas telhas aqui, R$ 2,99 somente no dinheiro. A unidade, então tá barato. Corre pro Castelinho Material de Construção. Que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. E olha, vou te falar, continuando falando de casa, né? De conforto, de bem-estar. Você vai encontrar aqui esse setor em tapetes que é vendido no metro. Esse produto você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Escolhe a estampa, escolhe o tamanho, escolhe a cor. Tudo isso você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Doze vezes nos cartões, melhor atendimento de Manaus. Cobrimos a oferta do concorrente. Três lojas espalhadas na cidade. É a comodidade que você quer? É Castelinho Materiais de Construção. E vai mandando o seu WhatsApp pro número que está na tela, que é o 993991667, valendo R$ 100,00 em vale-compras. Quer ganhar? Então envia agora! E mais ofertas e promoções pintando na sua televisão. Neste sabadão de Economia Natal está chegando, né, meu amigo? Fim do ano já está acabando. Esse ano já está indo. E você precisa deixar sua casa perfeita, linda, zero defeitos, comprando aqui no Castelinho Materiais de Construção. Afinal de contas, nós terminamos o ano e começamos um novo ano. Com vitórias, conquistas e também realizações. Agora, a realização, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Realização de sonho, pra você ter o melhor porcelanato na sua casa. Por exemplo, esse modelo aqui, o revertimento, você vai encontrar de R$ 48,89. Coloca o preço na tela, R$ 48,89. Mais modelos de revertimentos, como você está vendo na sua tela. Temos aí esse branco aqui de R$ 42,99. Esse modelo aqui vai ficar lindo aí na sua casa. E mais modelos de revertimentos. E eu vou te falar desse modelo aqui. Esse revertimento, olha só que lindo detalhe aqui, alto relevo. De R$ 45,99, um metro quadrado. Novidades, promoções, ofertas. Você só encontra aqui Castelinho Materiais de Construção. Chegou a hora de renovar. Chegou a hora de mudar. Agora é com você e toda a sua família. Sabadão muito especial, pra você fazer todas as suas compras. Aquilo que você está precisando. Aí pra sua casa, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. E as pessoas me perguntam, qual é a altura da Grande Circular, Emerson? Que você sempre está. Eu estou aqui no Castelinho Materiais de Construção, que fica em frente ao Shopping Cidade Lerte. Aqui na Avenida Grande Circular. Mas também temos uma outra unidade, que fica em frente à delegacia. Aqui mesmo na Avenida Grande Circular. E o centro de distribuição, que fica no bairro Santa E. Telvina. Tá bom? Lá com o Francisco. Aqui é o Wellington. Pra você, é claro, fazer todas as suas compras. Aproveitar. Economizar tempo. Economizar dinheiro. Comprando no lugar certo. Aquilo que você precisa pra sua casa, pra sua vida. Você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Doze vezes nos cartões. Cobrimos a oferta do concorrente. Agora é contigo, viu? E também contigo. Valendo R$100,00 em vale-compras. R$993,9916,67. R$993,9916,67. Valendo R$100,00 em vale-compras. Já pensou? Ganhando R$100,00? Comprando alguma coisa aqui no Castelinho Materiais de Construção? Então, corre pra cá. Vem aproveitar e economizar. R$993,9916,67. E o programa continua com muitas dicas pra você e toda a sua família. Agora eu quero falar também. Falamos de realização pra sua casa, pra sua vida. Eu quero te falar e te convidar pra você realizar profissionalmente. Isso! Você tá precisando fazer uma faculdade? Você tá precisando tirar todas as suas dúvidas? E é claro, ter um bom emprego, ter estudos? Então, agora na tela! Eu vou te dar essa dica diretamente da Estácio. Coloca na tela! Sábado cheio de dicas, ofertas. É, meu amigo, esse é o seu A que tem. Todo sabadão, 8h30 da manhã, você tem esse encontro comigo, Emerson Santos, aqui na tela da TV Norte Amazonas. Vamos falar de realização pessoal? Vamos falar, é claro, de formação profissional. Eu estou, senhoras e senhores, aqui na Estácio. Pra te dar essa dica super importante pra você. E hoje, sabadão, daqui a pouquinho, tem vestíbulo a Estácio. Pra você não perder essa oportunidade. Começar 2021 um novo rumo. Pra você seguir a tua luz. E você, é claro, se profissionalizar. E ter o melhor na sua vida e pra sua família. David, bom dia. Bem-vindo ao A que tem, com essa dica maravilhosa. E tem vestibular acontecendo. Exatamente, pessoal. Bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado. João, primeira prova é 10 horas. Então, dá tempo suficiente de você vir aqui com a gente, realizar sua prova. Ou então, entrar aqui no KR Code e mandar mensagem pra que a gente possa mandar o link pra você fazer o vestibular online. Que agora nós estamos com conteúdo 100% digital. Onde o aluno, ele só precisa fazer o vestibular em casa, sem precisar sair de casa. Ou seja, você tem a opção de vir aqui na unidade e realizar sua prova. Ou fazer no conforto da sua residência. Pra que você possa saber as nossas ofertas, nós estamos com a campanha do Black Friday. Hoje é o último dia. Então, não perde a tua oportunidade. Porque hoje é o dia de você realizar o seu sonho. Que maravilha! E nesse Black Friday tem um descontaço, né? Exatamente. Nós estamos com desconto de 50% até o final do teu curso. Gente, vale muito a pena você iniciar essa graduação numa instituição que não é referência no Brasil todo. Não só aqui no Amazonas, mas sim em todo o território nacional. Ou seja, você vai começar essa graduação em uma instituição a qual ela vai ter reconhecimento nacional. Então, você que quer fazer sua graduação, não perde tempo. Não fica pensando, ah, será que eu vou? Tô com medo? Não tenha medo. Realiza o seu sonho que é muito mais importante. Que maravilha! A QR Code está na tela. Nosso endereço fica aqui na Avenida Constantino Nery. Aproxima a câmera do teu celular aqui pra esse quadradinho que está na tela pra você saber muito mais informações da Estácio. Eu sempre digo, David, que a oportunidade é agora. Não deixa pra fazer amanhã o que você pode realizar hoje. Exatamente, Emerson. Ou seja, não adia o teu sonho. Realiza ele agora, porque esse é o momento de você começar. Ou seja, 2021 tá vindo, são novos sonhos, são novas metas. Então, não perde o teu tempo de ficar esperando o momento certo pra que você possa realizar o seu sonho. Sendo que agora você tem essa oportunidade, Emerson. O momento é agora, onde? Aqui na Estácio, senhoras e senhores. Formou. Uma experiência incrível. Incrível mesmo, viu, gente? Aqui na Estácio. QR Code está na tela. Aproxima a câmera do teu celular pra você saber muito mais informações. E hoje tá acontecendo o Vertibular. Então, não deixa a oportunidade passar, não. Faça hoje o que você pode. É claro, preparar o seu futuro. Ana, bom dia. Bem-vinda ao AQUITEM. E que experiência incrível, né? Isso mesmo. Nós somos a maior faculdade do Brasil. Possuímos uma ótima infraestrutura. Possuímos laboratórios especializados também. Também contamos com excelentes professores. Os cursos mais bem avaliados pelo MEC. Maravilha. Pra você não perder essa oportunidade também. Tem gente que tá assistindo agora, Ana, e tá dizendo assim. Mas será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu vou ter condições de continuar um curso? De me profissionalizar? De ser alguém na vida? De crescer também no emprego? Porque isso é importante também. Você ter uma formação pra você crescer no emprego que você tem hoje. Então, a oportunidade é agora. Você tem que fazer hoje. Hoje, entrar em contato com a gente. E ser, é claro, da Estácio. Porque aqui, só os melhores. Não é isso? É isso mesmo. Tem muito aluno que ele acha que tudo fica em sala de aula. Mas aqui na Estácio, tudo que você aprende em sala de aula, você coloca em prática aqui mesmo. Temos laboratório de prática em gestão, onde todos os alunos de gestão, ele pode estar entrando em contato com o laboratório, pra estar colocando tudo em prática. O pessoal de saúde, o pessoal de direito, agora vamos ter o laboratório pra direito, pra psicologia também. Então, é uma ótima oportunidade. Em meio à pandemia também, muitos alunos ficaram desempregados. A Estácio possui o seguro educacional. E também criamos, damos o chip com internet de graça pro aluno não parar a sua graduação. Tudo isso pro aluno ser beneficiado nesse caso. Que maravilha! A comodidade você tem, responsabilidade, o carinho, o amor que a Estácio tem com você. Não é aluno Estácio? O que você tá esperando? Entre em contato com a gente agora? É isso mesmo. Você, Estácio, formou? As maiores dificuldades que você enfrenta, que todo mundo tem, né, gente? É a questão do tempo. Aí você diz assim, ah, não faço uma faculdade porque eu não tenho tempo, não faço uma pós porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Mas só que deixa eu te dar uma dica muito importante pra você aqui da Estácio, que seus problemas foram solucionados, porque nós temos um melhor pra você. Não é isso, Camila? Exatamente. No nosso portal do EAD, que é o Ensino à Distância, a gente tem todo o conteúdo dentro do portal. É 100% gratuito. O aluno acessa no momento que é mais propício pra ele, né? Tudo ele consegue fazer pelo portal. Ele realmente tem o mundo nas mãos dele. Maravilha! A QR Code está na tela pra você entrar em contato com a gente. Tá acontecendo hoje, sabadão, um vertibular. Exatamente. Você tem que vir pra Estácio. Você tem que realizar o seu sonho de uma graduação e mudar o seu futuro. Condições, gente. Você não tem ideia das condições que você vai ganhar sendo Estácio. A maior faculdade do Brasil. QR Code, nosso endereço, nossas informações estão na tela. E eu vou falar pra você, é claro, ser Estácio. Camila, muito obrigado pela tua participação aqui no Aquitem. Volte sempre, viu? Sempre que possível. É isso mesmo. Estácio. Agora é o seguinte. O programa continua com grandes ofertas, promoções, muitas dicas pra você neste sabadão. É, meu amigo, agora faz o seguinte comigo. Eu vou pro intervalo comercial, mas não sai daí não, viu? Não sai não, que eu venho com muitas dicas pra você, pro seu sábado completasso, aqui na tela da TV Norte Amazonas, no seu Aquitem. Intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Lá se volto.